Comandante, com todo o respeito, me escuta. Dispensado, Coronel Fábio. Eu ia matar dois coelhos com uma porrada só. Filha da puta. Eu não entrei pra polícia pra ficar na oficina, não, pô. Fala, Paulo. Tu tá malha assim por quê, meu irmão? O senhor vai pra... Vai pra puta que te pariu, meu irmão. Sete o seu caminho aí. Ô, Neto. Você pegou o arrego do bicho lá? Fizemos ser senhor. Bora, capitão. Hora do baile, meu. Eu acho que eles vão me passar, Neto. É essa, Russo? Que porra é essa, Marreco? Que porra é essa? Sabe que agora é tudo 50-50. 50-50 é um caralho. Caralho não, taxa do eu sei, Rocha. Taxa do quê? Ih, tá de pomba girinha? Esqueceu, porra? Quem quer rir tem que fazer rir. Pô, aqui. Tudo bem, capitão? Tudo bem, caralho? Pô, aqui, Marimodo. Vem, porra. Aí, Marimodo, que porra é essa? Tô metendo a caneta, trouxe vídeo, caralho. Aí, Marimodo, pode, meu irmão. E o Ademar é amigo do batalhão, porra. Não, capitão, não leva mal, não. Eu tô cumprindo o orden. Ordem de quem, porra? Do Bira. Que... que Bira é esse? Que Bira é esse? Que Bira, porra, caralho. Ô, Bira. Ô, Bira. Porra, passar o massinho, porra. Aqui, ó. Quer me fuder, me beija, caralho. 30 contos por mês. Qual que é? Quer fuder meu batalhão? Quer fuder o meu comando, porra? Tira o ouro. Não é na âncora essa merda aí. Deu dinheiro da boate, eu tenho mais. Tô fudido sem dinheiro, parceiro. Ó lá, Oliveira. Lá, o filhado da puta, lá, ó. Aquele desconto por mês. Pô, você acha que eu vou ficar subindo o morro pra tirar, tomar tiro de bandido por causa de 500 contos? Como é que é esse esquema aí, meu irmão? Porque pegava dinheiro da boate aqui, cara. Um mês, cara, era esquema honesto. O filhado da puta era comandante. Honesto, honesto. 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 Caralho. Seis contos. Aí, parada é o seguinte. Tô com um esquema aí pra gente pegar esse dinheiro, parada. Qual é o esquema e diz quanto eu ganho nisso? Como assim quanto eu ganho nisso? Como assim quanto eu ganho nisso? Ah, vocês vão ficar com o dinheiro todo pra vocês. Ninguém quer dinheiro aqui não, rapaz. Vou pegar esse dinheiro aí e vou comprar as peças pras viaturas que tão faltando, meu irmão. Vou levantar aquela porra toda que eu não quero ficar na oficina. Isso eu já entendi. Tão de comédia comigo. Cês tão querendo é me foder. Quer saber? Eu vou dar uma mijada. Vou dar uma olinada. Ficou a palhaçada de vocês aí. Vocês querem honestidade? Fica aí, fica aí. É meu amigo. Salvou minha vida uma vez. Vou encostar esse bunda rachada aí no canto. Esquece essa merda aí, porra. Fodeu meu batalhão aqui. ...para me apresentar, coronel. Que satisfação as peiras. ...